Estou indo embora E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Você disse que ele não chora, mas ele chora mesmo Nas escondidas macho velho Será que eu não sei? Eu também choro Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Minha enero Para a husbands que ficam lembrando